Reconheço o que te deixei E pelo mal naveguei Nessas águas eu me afogava Desorientado sem ouvir tua voz Sem ouvir tua voz Quero estar perto de ti Que a luz do teu faro me guia e me dê direção Ilumina os passos que me levam a ti É a chuva da tua graça Aqui liberta o meu ser Me amaste com tua vida O teu amor não tem fim Não tem fim O teu amor não tem fim É no mar do teu amor Minha culpa desapareceu Aos teus rios de graça me entrego Volto ao calor do teu inesgotável amor Quero estar perto de ti Que a luz do teu faro me guia e me dê direção Ilumina os passos que me levam a ti É a chuva da tua graça É a chuva da tua graça Aqui liberta o meu ser Me amaste com tua graça Me amaste com tua vida O teu amor não tem fim Não tem fim O teu amor não tem fim Não tem fim É a chuva da tua graça Aqui liberta o meu ser Me amaste com tua vida O teu amor não tem fim Não tem fim O teu amor não tem fim O teu amor não tem fim